Doutora, queremos saber se é possível que esses homens tenham descoberto como transformar o ebola numa arma. Sim, é possível. Uma ameaça química iminente. Sabem como funciona. Desencadeia uma missão emergencial. Onde bordo está dividido? É só o quarto. E só Jack Ryan sabe com quem estão se metendo. Essa é uma organização internacional. Eles têm células na França, Iêmen e Síria. Neste sábado, após Esquadrão da Moda. Estamos na entrada principal. Um produto Prime Video. Vem cá, pessoal. No SBT. Vem cá, pessoal.